E, nada a ver, devido a essas novas taxas do governo no AliExpress, entre outras lojas, muitas pessoas pararam de comprar, porque viram que não vale mais a pena. Porém, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns eletrônicos no AliExpress que ainda vale muito mais a pena comprar lá do que comprar aqui no Brasil. Sem mais enrolação, bora passar pra tela do computador que eu vou mostrar pra vocês. Então, bora. Já estou aqui da tela do computador e a primeira coisa que eu quero mostrar é esse mouse. O Ajax AJ139 Pro. Lembrando que todos os produtos que eu mostrar aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse é um mouse custo-benefício. Tá custando aqui R$154,39. Tem na cor branca também, vermelha. Só que o vermelho aqui, ó, é bem mais caro. Eu prefiro preto. Inclusive, o vermelho tá até fora de estoque. Pelo preço, é um ótimo mouse. Mousezinho aqui, top. Mas aqui embaixo tem algumas informações aqui sobre o mouse, ó. Mouse bem leve também, hein. O mouse tem 300 mAh de bateria e a autonomia é de 40 horas. Ele também tem o programa. E quando eu compro no AliExpress, eu gosto muito de ver aqui os comentários. E os comentários desse mouse aqui é muito bom. O pessoal gosta. Vindo em comprar agora, eu pagaria nesse mouse R$185,90. Tem um imposto aqui, ó. R$31,59. Mesmo assim, tá valendo a pena. Vou mostrar pra vocês o mouse que eu comprei. Eu comprei esse mouse, ó. Comprei na cor preta. A marca também é Ajax. O modelo é AJ219. Só que esse daqui, ele vem, ó, com esse suporte pra você carregar ele. Pra você carregar o mouse. Então, eu achei bem melhor comprar assim. Aí também tem algumas informações desse mouse e coisa e tal. Ele funciona tanto com adaptador sem fio ou com Bluetooth. Bluetooth 5.0. Esse mouse aqui também é top. O pessoal gosta muito. 500 mAh também de bateria. A gente faz o carregamento dele com essa basezinha aqui. Sempre quando vocês comprarem, vocês podem ficar atentos a esse desconto que tem aqui, ó. Que às vezes aí você pegando, você tem um desconto. Ó. Vou vir aqui em comprar agora. O total aqui deu R$269,05. Ó. Só de imposto aqui, R$45,76. Mas também tá valendo a pena. Aí quando vocês pegarem o cupom, ó. Só você colocar aqui, ó. Código promocional. Aí você coloca aqui. Que muitas das vezes eu consigo muito desconto assim. Também separei teclado mecânico. Esse teclado aqui é um dos mais vendidos no AliExpress. O modelo dele é a K500B61 Mini Teclado Mecânico. Formato 60%. Eu vejo muitas pessoas falando muito bem desse teclado. Por R$108,18. Ó, vou falar pra vocês. Na minha cidade não encontra um teclado com essa qualidade por esse valor. Tecladozinho RGB, coisa e tal. Padrão. Vindo aqui em comprar agora. O teclado tá saindo aqui por R$130,36. Só de imposto aqui tem R$22,18. Mas tá no preço. Também separei outro teclado. O K86. Ele tá saindo aqui por R$244,06. Esse teclado também aqui é top, ó. Tecladozinho padrão. Teclado sem fio. Aí pode escolher também na cor azul, ó. O azul também é bem bonito. Esse teclado também funciona com adaptador sem fio ou por Bluetooth. Eu prefiro usar com adaptador. A qualidade é bem melhor. Esse já é um teclado 75%, ó. Inclusive ele tem até uma telinha. Olha a telazinha dele. Mostra a hora, coisa e tal. O design dele eu achei bonito. Vindo em comprar agora. Ele tá saindo por R$294,07. R$50,00 de imposto. Mas também tá valendo a pena. Também separei uma coisa que eu tava precisando muito. Tava precisando muito mesmo. É isso aqui, ó. Separei um headset sem fio. Eu comprei esse headset. Ele tá pra chegar. Headsetzinho da Baseus. Ó. Funciona tanto por Bluetooth ou com adaptadorzinho também USB sem fio. Ele também tem RGB, ó. O pessoal fala muito bem desse headset. E eu tava precisando muito. Vocês não tem noção. Eu comprei na cor preta mesmo. Ele tá custando aqui, ó. R$289,82. Breve, breve eu vou fazer um vídeo falando desse headset. Tô doidinho pro troço chegar. Com ele você vai conseguir usar no computador ou no seu videogame. Ou até mesmo no seu celular. Sempre fiquem atentos ao cupom. Tem esse cupom aqui que vai se encaixar nele, ó. Só pegar, copiar. Aí você vem aqui em comprar agora. Tão vendo aqui que ele custa R$289,00. Mas foi pra R$500 e pouco aqui. R$558,00. Por quê? Calma, calma, calma. Só você vem aqui em código promocional. Cola o código aqui. Dá um aplicar. Tão podendo acompanhar que teve um desconto aqui de R$31,00. Por quê? Com essas novas regras aí de imposto, coisa e tal. Remessa conforme. O produto passando de um certo valor. Pum! Estoura. Mas aqui, ó. A gente conseguiu um cuponzinho. Aí ele foi aqui pra R$311,00. Ó. De imposto aqui teve R$52,00. Mas mesmo assim vale muito a pena. R$311,00. Mas no headset desse vale muito a pena. Aqui no Brasil é difícil. Eu acho que você não encontra um headset desse por esse valor. Não encontra. Não encontra. Eu tava em dúvida. Desse daqui, ó. Desse Logitech. Também separei aqui pra vocês. O Logitech G435. Ele também aqui é sem fio. Eu tava em dúvida desse e do Basils. Só que eu prefiro o Basils. Eu acho que aquele lá tem um pouco mais de qualidade do que esse daqui. Eu acho aqui o design desse um pouco frágil, sabe? Eu vi alguns vídeos, coisa e tal. Não sei. Pode ser equívoco meu. Mas eu prefiro o outro. Mas esse headset também tá no precinho. R$256,78. Eu também vejo o pessoal falando bem desse headset. A bateria fala aqui que é de 18 horas. Tem outro cuponzinho aqui que você pode pegar, coisa e tal, ó. Você vem, copia, pá. Comprar agora. Ele tá saindo aqui por R$309,00. R$52,00 de imposto. Se vir aqui em código promocional. Olha só, teve R$7,00 aí de desconto. E o produto foi pra R$300,00. Então é outro produto que vale muito a pena comprar. Aqui no Brasil, com certeza, tá muito mais caro. Muito mais caro mesmo. Separei também um produtinho bem barato. Bem barato mesmo que eu não dava nada. Dava nada pra isso daqui. Perguntei pra minha mãe. O que você acha que é isso? Ah, é um chaveiro? É um abridor de garrafa? Ela ficou falando um monte de coisa e não descobriu. Isso daqui, basicamente, é um GPS. Isso mesmo. Na verdade, é pra você colocar no seu chaveiro, coisa e tal. Pra você não esquecer o chaveiro, etc. Mas também dá pra usar como um localizador. Isso mesmo. Lembrando que esse produto só vai funcionar no iPhone. Tá custando aqui R$19,90. Mas também tem o frete. Esse daqui tem o frete. O frete não é grátis. Só pra vocês terem uma noção. O AirTag da Apple, o original, tá custando aqui, ó. R$369,00. Isso mesmo. Um. Tá custando isso, ó. É brabo, tá? É brabo, puxado. Tô testando ele. Já vai sair vídeo aqui no canal pra semana. E já logo falo que pelo valor, vale a pena. Tanto é que nos comentários, muita gente fala bem. E não é pra menos. O negócio é bom. Se eu vier aqui em comprar agora, ele vai tá saindo aqui pra mim por R$52,90. E é um valor que vale a pena. Também separei controle remoto. Isso mesmo. Isso daqui é um controle remoto, ó. Inclusive, eu tenho um igualzinho a esse daí. Que eu uso em TV Box e uso na televisão também. Controlezinho sem fio. Que você conecta aí um adaptadorzinho sem fio na TV, no TV Box. Funciona também no computador. E em vários aparelhos. Que você consegue usar. O diferencial dele é que ele tem esse teclado, ó. Na parte de trás. E o outro diferencial dele é que ele tem tipo um Air Mouse. Você aperta o botãozinho do mouse. E conforme você movimenta o controle, o mouse se movimenta lá na TV. É maneiro. Ele tá saindo aqui por R$55,19. Esse controle, quando descarrega, você pega o cabo, coloca nele. E coloca na tomada que ele carrega. Bem rápido. Também tem o cupom aqui de desconto, ó. Você pode dar uma olhada. No caso, esse daqui não vai servir pra gente. Mas vamos vir comprar agora. Ele tá custando aqui R$112,48. R$19,00 de imposto. R$38,00 de frete. Quando eu comprei esse controle, eu paguei, se eu não me engano, R$85,00. Foi R$80,00 ou R$85,00. Mas mesmo assim, até agora, tá valendo a pena. Eu também comprei esse controle. Só que esse controle que eu comprei, ele já é a pilha. Ele tá custando aqui, ó. R$31,10. Ele também tem esse adaptadorzinho, o PAC, que você coloca aí nos seus aparelhos. Ele não tem aquele teclado na parte de trás. Mas mesmo assim, vale a pena. Ó, esse daqui já é a pilha. Ele tem a função também de comando de voz. Tem umas funções bem bacanas. Uma coisa que eu esqueci de falar. Ó, tem aqui algumas versões. Mas a minha versão é essa daqui, ó. Que tem Bluetooth. Esse controle, dá pra você configurar ele pra funcionar como se fosse um controle universal. Dá pra você programar ele pra ele gravar as funções de outros controles remotos também. Vindo aqui em comprar agora. Ele tá custando R$66,39. Ó, R$11,00 só de imposto. Esse controle também vale muito a pena. Eu recomendo comprar. E o melhor controle que eu já tive de Xbox é esse daqui, cara. O Gamesun G7 SE. Inclusive, ó, tá até aqui na minha mão. Ó, eu tenho uma coleção, cara, de controles aqui da Gamesun. Ó, eu tenho esse daqui. Também tenho o Kyle. Também tenho esse daqui, ó. Esse daqui foi o primeiro. Tenho esse. Aí também tem esse daqui. Não, esse daqui eu vou mostrar daqui a pouco também. Calma. É um controle muito melhor do que os controles originais do Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One. É um controle muito bom. Ele tem real effects, ó. Controle top demais. Além também de ter pedos na parte de baixo. Esse controle tá custando R$241,49. Aí ele tem esses pedos também na parte de baixo. Controle muito top. Já fiz vídeo também dele aqui no canal. Lembrando que é um controle licenciado pra Xbox. Vai funcionar aí no seu PC, no seu Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X. Vou ver em Compre Agora. Ele tá custando R$290. O imposto aqui, ó. R$49. Se você começar a usar esse controle, você nunca mais vai querer usar o controle original do seu Xbox. Outro controle que eu super recomendo é esse daqui. É o T4 Cyclone Pro. Também tenho ele aqui. Cadê? Eu tenho esse daqui, ó. Que é o Pro. E também tem esse daqui, que é o normal. O normal é esse daqui. Só que eu recomendo muito mais o Pro. Por que eu recomendo o Pro? Porque o Pro tem mais funções. E o Pro vem esse adaptadorzinho aqui, ó. Que dá pra você jogar no seu PC sem fio. Muito melhor. Esse controle funciona no seu PC, no seu Nintendo Switch, no seu celular Android ou no seu iOS. É um controle que também tem Hall Effect, também tem Bluetooth. É outro controle que vale muito a pena. Ele só não é compatível com o Xbox. Eu também já fiz vídeo desse controle. Recomendo você entrar aqui no canal. Vou ver em Compre Agora. E ele tá custando aqui R$258. Só de imposto, R$43. Nesse valor, é um dos melhores controles que tem atualmente. Muito bom. Já falei de controle remoto. Também já falei de Xbox. E vocês sabem. O controle de Xbox e controle remoto precisa de pilha. Então temos aqui, ó. Mas é a pilha ainda? Então temos aqui, ó. Pilhazinha recarregável. Tem aqui a AA. E tem a AAA. Essa pilha é comparável com a Duracell. Dura a mesma coisa da Duracell. Só pra vocês terem uma noção. É boa. E detalhe que você não precisa mais daquele, lembra? Aquele carregador de pilha, coisa e tal. Não, ó. Tipo C. Só você conectar a panela. Coloca ali no seu computador. Na USB do seu computador. E carrega ela. Top. Aí o preço das pilhas aí vai variar de acordo com a quantidade que você quiser. Vamos supor que eu quero essa daqui, ó. Só você vir aqui em Compre Agora. Tá custando aqui R$76,27. Frete grátis. E esse produto aqui não tem imposto. Não tem aquele impostozinho. Então é até bom. Dá até pra comprar mais se você quiser. Também vale muito a pena. Esse microfone aqui, ó. Five Fine. Inclusive eu tô gravando até de um. Eu tô até com um aqui. Vocês estão escutando minha voz por esse microfone. Microfonezinho muito bom também. Esse microfone tá custando R$188. Na época eu acho que eu paguei foi R$240, R$250, por aí. Microfonezinho aí com RGB, coisa e tal. Vou vir em Compre Agora. Ele tá saindo por R$226. R$38 de imposto. Mesmo assim tá valendo muito a pena. Ainda tá sendo bem mais barato do que na época quando eu comprei. E eu comprei também aqui no AliExpress. Outra coisa que eu já comprei no AliExpress e ainda vale muito a pena comprar hoje, é isso daqui. É um aparelho que você consegue controlar com ele ar-condicionado, televisão, projetor, TV box, receptor, entre outros aparelhos. A maioria dos aparelhos que utiliza controle remoto, você consegue controlar por ele. Aí você controla pelo seu celular. Ou até mesmo pela Alexa. Eu tenho aqui em casa, aí eu falo pra apagar luz, ligar ar-condicionado. Eu fiz muita automatização aqui na minha casa. Vindo aqui em Compre Agora, foi pra R$44,14. Imposto R$7,50. Ainda tá valendo a pena. Separei também aqui HD Externo. Essa versão aqui de 320GB tá saindo aqui por R$64,00. Esse HD aqui não é o mais rápido. Pelo preço você já vê que não é o mais rápido. Inclusive se você vir aqui nos testes que o pessoal fez, o pessoal até que gostou também. Mas ó, dá pra ver que não é o mais rápido. Claro que não vai ser, né? Pelo valor. Mas vale a pena. A versão aqui, sei lá, de 1TB tá R$174,00. 1TB, num HD Externo antigamente era caro. Vou vir aí em Compre Agora. Ele tá saindo aqui por R$210,00. O imposto aqui, ó, R$35,00. Por fim, separei aqui essa caixinha de som, que eu também já comprei. Eu tô até utilizando ela aqui no computador. Até desconectei aqui, ó. Caixazinha muito boa também. Essa caixa de som tá custando R$86,65. Tem aqui de outras cores. Ó, só escolher. Também já fiz vídeo dela aqui no canal. Ela tem Bluetooth 5.3. Tem proteção IPX7 impermeável. Pelo valor, eu não dava muito pela essa caixinha. Eu falei, pô, essa caixinha vai ser ruim. Até que me surpreendeu. Caixinha boa. O volume dela não é tão baixo, não. Se você tiver mais de uma caixinha também, você consegue conectar as duas pra tocar ao mesmo tempo. Maneiro. Vindo aqui em compra agora, a caixinha tá custando R$133,86. Imposto aqui tá sendo R$22,00. Mas nesse preço, ela ainda tá valendo a pena. Quando eu comprei, se eu não me engano, foi R$90,00. R$85,00 também. Foi por aí. Mas não tinha, né? Esse negócio de remessa conforme, coisa e tal. Mas então, pessoal. Basicamente foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Comentem no vídeo quem ficou até agora. Coloca assim, final. Só bota final, que eu vou saber. Então, olha, muito obrigado. Até a próxima e valeu.